Ah, 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 agora eu sou candidata. Antes eu não era, mas agora eu sou. Vime e forte. Quem quiser me engolir, que me gula. Tchau e bênção. E por que você é pré-candidata a deputada estadual? Em primeiro lugar, bom dia, galera de lheia, senhores ouvintes, meus fãs. Primeiro, não fui eu que me candidatei. Foi um do fã meu que me candidatou, certo? Eu não estou aqui para tomar lugar de ninguém. Se eu for ele, primeiro lugar é tentar acabar esse negócio de pagar concurso. Porque tem muita gente que não tem condições de pagar concurso. E segundo, é mais respeito com os idosos. É que bem tem, principalmente na área do ônibus. A carteira dos idosos tem que acabar, acabar se entenda. Os idosos tem que ficar a carteirinha para sempre. Tem nada que renovar. Tem nada que renovar. Você está vendo que os idosos estão na cara de 12 e 12. E você é deficiente também. Para que isso? Primeiro, tem tanto terreno vago aí, gente, que precisa de fazer, de fazer, de gerar emprego, fábrica. Tanto terreno vago. Por isso que tem muita vaga vagabundo de lheu. E lheu no verão tem o quê? Não tem nada de... Vestimento, não tem nada. Isso aí que vai cedir é o povão, não é eu. Vai cedir é o povo, não é eu. Porque foi o povo que está me escolhendo. Eu não pedi. Eu continuo fazendo meus programas. Graças a Deus eu continuo fazendo. Meus programas. Programa de televisão. Isso. O povo está me chamando, minha deputada, o povo dizendo que vota de mim. Agora, se o povo votar, não tem culpa nenhuma. Porque o povo que me escolheu. Se você achar que eu mereço ganhar, está na mão de vocês. Se você achar que é a deputada Angela, aí que eu vou decidir são vocês. É a administração do prefeito que não está sendo organizada. O povo do Rio está lá até hoje sem cobertura. A Luiz Gama está lá, começou, não terminou. Entendeu? A casa de minha mãe está lá, para quem quiser ver. Quando chove, frio, está tudo. O povo não me ouviu. O povo não me ouviu, porque o povo estava fora candidata. Ano a repressão anterior, eu já tive 8 mil votos. Gente, eu não sou candidata a nada. Eu apenas fui reivindicar os buracos da rua. Como está aí, está jogado as baratas. O povo não está saindo, ninguém está vendo. Culpa de quem? Do Nilton Lima, o prefeito. Não está fazendo nada. Está por exemplo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Essa conversa é mole, conversa mole. Conversa mole, boi para boi dormir. Eu falei ao vivo que insistiu no CPI. Eu não votaria nem Angela, nem Pedro. Minha palavra está sendo de tal. Vila Nova, meu querido. Eu gosto de você, não é quanto a você, não. Eu não tenho culpa, meu amor. O povo que me escolheu. Agora eu sou candidata, não tem como correr, meu querido. E não vende, olha, partido nenhum. Nenhum. Não vende para cá me causar propina, não. Porque eu não vende por merreca nenhuma. Porque indivindade vem de bênção. Por isso meu pai me ensinou. Dinheiro não é tudo na vida, não. Importante, antes de ter amigo na parte, tudo que é de dinheiro na caixa. O que é de dinheiro na parte,